O da Zilu, que ela resolveu mudar de carreira, e ela é a nova, não é bem a nova aposta da Marlene Matos. É a Zilu e a Marlene Matos já faziam, né, um trabalho antes. Está no alguia artístico, não tô brincando. Fala, fala. Mas, essa vez, essa nova aposta aí, vai ser porque a Zilu, ela vai dar um novo direcionamento na sua carreira, né? Agora ela vai ser uma coach. Olha só, vai fazer 10 palestras em todo o Brasil, né? A princípio, a sequência de palestras, né, vamos ver no que vai dar. E ela tem uma nova empresária, que é a Marlene Matos, para essa nova empreitada, como ela mesmo falou. Ela já se conhece há algum tempo, né, já tem uma longa história aí, já se conhece há vários anos. Mas, dessa vez, quem vai encarar junto com ela é a ex-empresária de Xuxa, a Marlene Matos. Ela que está no auge aí, em todos os holofotes, né, depois de ser documentado com a Xuxa. Vamos ver no que é que vai dar. A Zilu também, ela já tinha ali, já tinha um canal no YouTube. Eu não acompanho muito as redes sociais da Zilu, para falar a verdade. Mas, todas as notícias que envolvem a Zilu é sempre envolvendo o seu ex-marido, que é o Zezé de Camargo, e todas as polêmicas que eles enfrentaram juntos. Mas, logo depois, ela se mudou para Orlando, ela está morando lá por muitos anos. E, por lá, ela está. Não sabemos se ela vai, com esse novo projeto, voltar para o Brasil. Mas, a gente torce, né, porque a Zilu passou por maus bocados, né, depois de tantas polêmicas com o Zezé de Camargo. Ela até apostou em um canal de receitas, né, na área mais gastronômica. Não sei se deu certo, eu não acompanho. Mas, é isso. Ela até colecionou vários seguidores também no canal, no Instagram. Mas, agora, ela está decidindo mudar totalmente. Não, agora, vou apagar a gastronomia, vou apagar o canal, vou mudar de... Vai se tornar coach, né? Vou se tornar coach, vou fazer palestras em todo o Brasil e estar aí apostando nessa empresária, né, na Marlene Nars. E, para quem não lembra, realmente, quando começou essa relação da Marlene e da Zilu, foi justamente assim que a Marlene deixou de gerenciar, de acompanhar a rainha dos baixinhos, né, a Xuxa, assim que elas duas romperam, a Marlene começou a produzir um outro programa na TV Globo, né, Os Jovens Tardes, que, entre outros artistas, né, estava lá a KLB, a própria Luísa Posse e a Vanessa Camargo, né, filha de Zilu e Zezé de Camargo. E, à época, quem gerenciava a carreira da Vanessa era a Zilu, o que acabou tendo essa proximidade entre a Marlene, gerando essa proximidade entre a Marlene e a Zilu, desde aquela época, né, ou seja, 19 anos atrás. E aí, as duas sempre tiveram, realmente, tiveram esse contato e, como a própria Marlene, que a gente já assistiu, teve a oportunidade de assistir o documentário aí da Xuxa, fala, né, olha, se eu me proponho a fazer uma coisa, eu faço bem feito. Então, é para isso, então, que a Zilu também está postando suas fichas, né, na experiência, na carreira da Marlene Matos, que é uma das grandes, aí, realmente, produtoras, né, sabe muito bem gerir a carreira de um artista. E aí, elas duas vão juntos, né, a Zilu vai passar por uma espécie aí de intensivão ao lado da Marlene para adquirir, ali, algumas técnicas de comunicação, de como se portar, de como, realmente, ser uma pessoa persuasiva, de como passar uma mensagem de forma clara e objetiva para, então, sair nessa maratona de 10 palestras por capitais de todo o Brasil. Ainda não anunciou quais são essas capitais, né, quais são as cidades que ela vai passar. Como a Amandinha falou, atualmente, ela ainda mora em Orlando, nos Estados Unidos, mas que vem para o Brasil e vai, já passa direto lá para as mãos da Marlene, que passa a gerenciar, então, essa carreira da Zilu, que passa a ser coach. E ela explica o porquê. Ela disse que, quando ela teve, ali, aquele processo de separação com o Zezé, ela disse que não teve ninguém para dar uma palavra, para trazer, ali, algo que pudesse encorajá-la, a buscar uma nova carreira, a seguir uma outra frente e precisou ir seguir sozinha por esse caminho, e foi difícil, e teve muitas tribulações no meio do caminho e que, a partir disso, ganhou uma experiência e quer, agora, repassar para outras pessoas. Depois de maus bocados, quer compartilhar o que ela conseguiu adquirir, em meio de tantas polêmicas, ela quer repassar, agora, para o público, né? Agora, assim, não sei, gente, não sei se vai dar certo, se a Zilu, como coach, será? Vamos ver o que vai dar, né? Ela pode surpreender ou não, mas, é como o Val mesmo falou, a Marlene Matos, ela, você gostando ou não gostando de Marlene Matos, ela tem uma baita de uma experiência, né? Ela sabe muito bem como coordenar as coisas, enfim, depois de tantas polêmicas com a Xuxa, eu acho que ela está ganhando muito mais espaço, após 19 anos, afastada da Xuxa, eu acho que, até mudando um pouquinho no foco, né? A Marlene Matos, ela, o que era para ser uma vilã da história, acabou virando uma outra coisa, né? Não posso dizer a mocinha, mas uma pessoa que foi, passado tanta confiança no trabalho dela, né? Porque a Xuxa, ela tentou fazer da Marlene uma vilã da história no documentário. E não foi isso que aconteceu, ela acabou cativando muito público, né? Nesse ano de 2023, muitas pessoas que não conheciam o trabalho da Marlene passaram a conhecer e, provavelmente, ela esteja aí fechando muitos contratos, né? E gerenciando uma galera, né? Eu acredito que não só a Zilu, mas talvez ela esteja aí com outras empreitadas em outros locais também, em outras carreiras, eu acho que ela pode ainda crescer muito a partir desse documentário, né? Ser uma grandona aí no mundo empresarial, mas vamos ver no que vai dar. Eu não sei não, né? Esse negócio de Zilu como coach, mas enfim, vamos esperar, vamos esperar. Bem, gente, essa é a Maíra Cardi.